Olá, tudo bem? Estamos começando a edição desta segunda-feira de nosso TJ Regional e olha só os destaques para hoje. Mãe procura desesperada por filho desaparecido. Conheça o projeto Asas do Bem, Ame a Vida, Dois Sangue. Polícia recupera motos e apreende armas em breu branco. Esse é nosso TJ Regional e já está no ar. Começou hoje uma ação do projeto Asas do Bem, Ame a Vida, Dois Sangue, uma programação para incentivar a doação de sangue. Olá, Osvaldo. Nós vamos falar exatamente de um projeto muito bonito, um projeto importantíssimo, que é o Asas do Bem. E a gente vai conversar com Arley Prestes, um dos coordenadores do projeto. Arley, de que forma é que funciona esse projeto? O projeto Asas do Bem, ele visa a motivação e a conscientização das pessoas em geral a serem doadores de sangue. Ele já está iniciando agora, nós demos o lançamento dele no dia 27 de setembro, numa Pedalada pela Vida, em parceria com os amigos da Bike. A gente fez o lançamento do projeto e hoje nós estamos aqui na Emopa, nessa campanha de 5 a 9 de outubro, para que as pessoas venham doar sangue. Mas o mais importante nesse momento agora, nesse início, é as pessoas virem para você ouvir uma palestra, a conscientização da importância de ser doadores de sangue. Então, se você que vir participar com a gente, também ainda vai estar concorrendo a alguns prêmios. Só vai deixar o seu nome, preencher o cupom e vai estar concorrendo a vários prêmios. Então, faça, ame a vida, doe sangue, venha conhecer o projeto e também ajude-nos a salvar a vida. Essas pessoas podem procurar vocês? De que forma? Nessa semana nós vamos estar na Emopa. Todos os dias, de segunda a sexta, nós iremos estar na Emopa. Mas se há pessoas que quiserem continuar a gente ajudando e fazer parte, como estamos no início, as pessoas ainda podem fazer parte, não só da doação, mas também do projeto. Então, nos procurar, pode procurar eu pessoalmente, que é pelo número 94-981-254857, ou pode procurar nossa irmã aqui no Emopa, a Lucilene também, que ela estará dando, não só passando nossos contatos, mas também dando as informações que o projeto, que a pessoa precisa para fazer parte do projeto. É muito importante todas as pessoas conhecerem o projeto para poder saber onde é que ela vai poder ajudar. Ok, muito obrigada Arley. E aqui do meu lado também está o doutor Carlos Conde. Doutor, muito importante esse projeto também para a Emopa. Com certeza, né? É um projeto que visa atender a nossa demanda, né? O Arley, junto com o grupo dele, está aqui colaborando conosco durante essa semana, como ele já colocou anteriormente. E a gente espera a participação de um grande número de doadores, né? E a gente possa atender a nossa demanda de maneira satisfatória. Quais requisitos, né doutor? Só para lembrar, o que as pessoas devem, como que as pessoas devem vir? Bom, primeiramente, bem alimentadas, né? É uma doação que a pessoa tem que ter se alimentado bem durante a manhã. Ser maior de 18 anos, ou ser até menor, mas que venha com responsável. Esteja bem de saúde, né? Então, a partir dos 18 anos até os 60 anos, não há nenhum impedimento das pessoas virem doar. Então, a gente espera a participação da nossa comunidade, da nossa sociedade, né? Nesse projeto tão bonito que o Arley está levando aí. E a gente espera a participação de todos. A Polícia Militar de Breu Branco recupera duas motos e apreende arma de fogo durante o final de semana. Olá, Osvaldo. Olá a todos que nos acompanham. Pois é, Osvaldo. O fim de semana também foi movimentado em Breu Branco. A polícia conseguiu recuperar duas motocicletas roubadas e ainda aprender uma arma de fogo. A gente vai conversar agora com o segundo-tenente, Emel Oliveira, para dar mais detalhes a respeito dessas ocorrências. Mas, fim de semana também movimentado em Breu, né? Positivo, Paco. Certamente. Bastante movimentado, mas a Polícia Militar se fazendo presente. De forma que nós fizemos a captura de um elemento que vinha fazendo vários delitos na cidade e recuperando dois veículos que foram roubados, isto já, no fim de semana, e devolvendo a seus donos. Bem como também apreendemos uma arma de fogo. Essa apreensão dessa arma de fogo, como é que aconteceu? Certamente. Um cidadão, um elemento, na verdade, em atitude suspeita, ao verificar as guarnições, se desfez de um material, as proximidades da área da praia, né? Então, nós fomos averiguar e verificamos que tratava-se de uma arma de fogo. Já a arma que estava com os dois elementos que estavam roubando as motos, nós não conseguimos capturar, apreender a arma em si, porque eles se desvincularam dela. Mas conseguimos apreender o principal elemento que estava fazendo vários roubos na cidade. Agora, geralmente, essas motocicletas, quando são roubadas, ou eles levam para vender desmantes, peças, ou acabam usando também para outras práticas criminórias. Perfeito, perfeito. Foi enfático na sua colocação. Eles andam utilizando bastante. Além de vender, claro, que é o principal objetivo deles, se desfazer em meio à venda, eles também utilizam algumas dessas motos para praticar outros roubos. Fato esse que aconteceu agora. Eles estavam em uma moto que já tinham roubado, que era uma bróis, e foram roubar de uma outra pessoa, próxima à Aratera. A polícia foi acionada, nós nos deparamos com os elementos, nós conseguimos, trocamos tiros com os elementos, levaram sorte dessa vez, eles, mas conseguimos capturar um e recuperar as duas motos, tanto a bróis, que ele já estava usando para roubar, como a pop, e devolver aos seus donos, os cidadãos de bem, de breu branco, né? E tirando também esse elemento, né, de pré-nome, na verdade, inicial V, por tratar de ser menor, não posso estar expondo o nome do mesmo, mas ele era um dos elementos que estavam fazendo. Foi reconhecido, inclusive, por todas as vítimas aí desses crimes, vinha cometendo vários crimes, então, em breu branco, a polícia militar conseguiu retirar esse elemento de lá. Já são, só nesse mês de setembro, foram 35 prisões, né, e com este veículo, nós somamos já 18 veículos roubados, recuperados e devolvidos a seus donos, bem como 30 armas de fogo apreendidas só nesses 10 primeiros meses do ano, em breu branco. Muito obrigado ao segundo-tenente M. Oliveira, que conversou aqui com a gente. Uma recomendação, um detalhe importante, é não esquecer a chave na ignição da motocicleta e, dentro do possível, colocar também um alarme ou mesmo um rastreador, que isso também vai dificultar essas ações criminosas. Fim de semana movimentado em Tucuruí, resulta em muitas ocorrências policiais e pessoas feridas após um tiroteio em um bar no caso da cidade. O fim de semana foi movimentado aqui na 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Tucuruí. Entre as ocorrências registradas estão dois casos de Maria da Penha, uma morte por arma de fogo e ainda três pessoas baleadas em uma briga que ocorreu em um bar aqui da cidade. Por telefone, a delegada Rosinara de Abreu deu mais detalhes sobre esses casos. Desde o início do fim de semana, nós tivemos uma seccional bem movimentada com um número considerável de flagrantes. Dois flagrantes por violência doméstica, sendo que um chegou nesse momento, policiais civis se deslocaram para a casa da vítima e realmente constataram que ela foi vítima de violência. Duas apresentações por embriaguez na condução de veículo automotor, uma matemática que nós já vimos que não dá certo, mas que as pessoas persistem. Uma tentativa de roubo, um homicídio na sexta-feira, enfim, nós tivemos um final de semana bem agitado. A tal volta da normalidade está fazendo as pessoas saírem mais de casa, se embriagarem mais e, em consequência, cometerem mais delitos. E ainda houve a questão de vários disparos de armas de fogo que foram registrados também em um bar aqui na cidade e três pessoas feridas. Exatamente, né? Também tivemos... a equipe se deslocou para o bar do Zecão, onde estava acontecendo uma festa. Segundo o que nós apuramos até agora, uma pessoa teve um desentendimento no interior do bar com uma outra, saiu e, quando retornou, voltou disparando e acabou atingindo três pessoas que se encontravam ali e que não era... nenhuma delas era a pessoa com quem ele tinha o desentendimento. É uma associação de álcool, né? O álcool está envolvido em pelo menos 90% das ocorrências policiais, principalmente nos finais de semana, e tem uma participação muito ativa na violência doméstica também. Que, por sinal, cresceu muito ultimamente, principalmente durante o fim de semana, né? Exatamente. Nos finais de semana, nós temos uma incidência muito maior de notícias de crimes violentos contra a mulher. E o álcool tem uma participação muito ativa nesse processo. Mãe procura desesperada por filho desaparecido há quase uma semana. Uma reportagem de Paco Martins. Olá, Osvaldo. Olá a todos que nos acompanham. A gente vai conversar agora com a dona Osmarina. Ela está com o filho desaparecido há aproximadamente uma semana. A gente vai saber detalhes. Como é que ocorreu para ele desaparecer, dona Osmarina? Foi assim, né? Que ele levou ele para lá para trabalhar. De lá, chegou lá, deu esse negócio, essa coisa na cabeça dele, né? Aí ele pegou de manhã cedo, ele veio e deixou o menino para vir embora, para cá. Aí deixou na van. Não falou nada para os outros pessoas que virem, para o motorista, né? Aí quando foi de viagem, tacou esse negócio na cabeça dele de novo. Aí ele coisou lá, pegou lá, descansou a cabeça de uma mulher. E esse sorriso, mandou para a van e jogou ele na frente de Serataú. Lá, ele jogou o menino para lá. Para lá, o menino ficou. Então, desde isso, ninguém sabe notícia. Aí o homem que levou ele, esse Luiz, ainda se comunicava com nós. Agora ele não se comunica mais. Então, não dá decisão do menino, não dá decisão de nada. Então, eu estou desesperada, minha gente. Pelo amor de Deus, é a vida de um filho meu que está perdido. Quem puder me ajudar, saber, no paradeiro do meu filho, me ajude, pelo amor de Deus. Desde isso, o pai dele não trabalha mais. Nós temos essa necessidade que o pai dele não pode trabalhar mais. Não pode trabalhar, porque o pai dele também é de idade, já não pode trabalhar. Então, se o pessoal que saberem por onde meu filho estiver, me ajudam, pelo amor de Deus, que eu estou desesperada, gente. Como é o nome do seu filho? É Rob Santana Duarte. Ele é moreno, tem o cabelo assim, grande. A cabelo dele é o mais velho da torre. E assim, gente, eu estou desesperada. Não sei o que eu posso fazer mais. Eu não tenho dinheiro para estar correndo atrás, para estar andando atrás do meu filho. Então, quem levou ele, eu peço até, pelo amor de Deus, que venha me ajudar a achar meu filho. É uma vida que está perdida, minha gente. Esse rapaz que levou ele, levou ele para onde? Para ele trabalhar onde? Para a cidade de Anapu, ele levou para lá, para trabalhar aqui. Ele trabalha de motoqueiro, assim. Aí, chegou lá e não deu conta, eu dei esse negócio, nem não pude mais trabalhar. Aí, mandou de volta. Mas a obrigação dele era vir deixar meu filho, então mandar um acompanhante para me deixar na minha casa, né? Da onde ele tirou meu filho. E agora ele não atende mais? Não, ele não está atendendo mais. E esse sorriso foi que jogou ele da van de novo, na frente de Ceará Taú, para ir. A senhora agora desesperada, querendo informações e encontrar o seu filho, né? Quero encontrar meu filho, pelo amor de Deus. É uma vida que está perdida na minha vida. Eu não tenho nada na minha casa nem para comer, porque o meu filho está perdido para não poder nem trabalhar. É isso mesmo, que eu estou desesperada. Você sabe, você já tem filho, garantindo, já. Você sabe que o amor de filho dói. É, a dona Asmarina realmente está bastante emocionada. E você, telespectador, aqui de Itucuruí, repartimento da nossa região, pode estar ajudando através do telefone que aparece aqui no seu vídeo. Se tiver alguma informação, repassar aqui para a gente, né? Através desse telefone, que lá certamente vai estar esperando. E, ou informar a polícia, ou alguém que possa levar ao paradeiro desse rapaz. Assim, encerramos a edição de hoje de nosso TJ Regional. Agradecendo a você, o carinho e a audiência, e a toda a nossa equipe, pelo belíssimo trabalho no dia de hoje. Uma boa noite a você e até amanhã. E o Díssimo Assim nos permitir. Até lá. E o Díssimo Assim nos permitir.